Americana Imitando a Esposa Brasileira Grávida, parte 3 Não posso respirar Você acha que é fácil, hein? Opa é sua, você fez isso Não consigo dormir Você sabe o que você fez no meu sonho ontem na noite? Me lagou, me deixou com duas crianças Não quero falar mais com você Em nove meses eu estou criando um bebê E quando você vai cortar esse grama? Quando você vai terminar da casa, hã? Eu quero o meu corpo de volta Aaron, me ajuda, estou travada Não consigo levantar Ah, me ajuda Cadê você? Meu marido, se ele fosse grávido Ele não iria aguentar Isso com certeza Não esqueci Você me lagou com três filhos no meu sonho Maridão, me ajuda com a depilação Não consigo ver quase nada Vou ficar com vergonha durante o parto O Aaron vai gostar disso Com certeza Com certeza